O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso, vendo Jesus o homem caiu a seus pés e pediu, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Estão aqui no santuário. Aqueles que vieram para este encontro de final de semana, com a temática para as famílias. E você, peregrino, que está passando por aqui, resolveu ficar também para essa missa, seja também muito bem-vindo. Quem sabe você não anima e fica no final de semana também. E também acolhemos as pessoas que estão em casa, nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos dentro do ano da família. O Papa Francisco, no ano retrasado, anunciou que a partir de 19 de março de 2021, haveria o ano dedicado à família. E este ano da família se encerra, no meio do ano agora, com o Encontro Mundial das Famílias em Roma. Nós estamos dentro do ano, então, da família. E que bom poder celebrar a família e ver que a igreja, que o Papa Francisco, tem esta preocupação com a família. Quem é que não se preocupa com a família, né? Todos nós nos preocupamos e devemos nos preocupar. É claro que a preocupação com a família deve nos levar, antes de tudo, a Deus. Deve nos levar à oração e não ao desespero, não é? Não ao desespero. Não às atitudes aí instintivas de, ah, eu vou acabar com isso, eu vou sumir, não. Antes de tudo, nós somos chamados a ir até Deus por causa das nossas famílias. Nós somos chamados a amar mais ainda a Deus por causa das nossas famílias. A família é um tesouro, evidentemente. A família é algo importante na nossa vida. Mas, antes de tudo, devemos amar a Deus, hein? Colocar Deus em primeiro lugar. E é claro, quando olhamos para Deus, olhamos para a trindade, nós vemos a família perfeita. Querida família que está aqui, querida família que está em casa, deseje, de fato, ter uma família santa, olhando para a Santíssima Trindade. Olhando para a Santíssima Trindade, a família perfeita. Olhando também para a família que viveu aqui na terra, a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Peçamos a graça, peçamos a intercessão da Sagrada Família, para que as nossas famílias se espelhem na Sagrada Família. Nós estamos ainda dentro do tempo do Natal, a semana da Epifania. Porque, apesar do presépio já ter sido desmontado, mas eu tenho certeza que ele foi montado dentro do seu coração, não foi? E montado aí dentro do coração, não pode desmontar jamais. Esse presépio que já foi montado, que está aí, e lembremos das virtudes do presépio, se assim posso dizer, a humildade, a pobreza, a pureza. Quando a gente olha para o presépio, olhamos para a Sagrada Família, peçamos essa graça de vivermos as virtudes, que estão ali presentes, na cena do presépio, que estão presentes na Sagrada Família. Iniciando o nosso encontro, o nosso acampamento, também pedindo, com o tema, não é? A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A inspiração da nossa irmã de comunidade aqui, Maria Marta, essa campanha de oração, rezemos pelas nossas famílias. Não é de hoje que as nossas famílias, elas são atacadas, são ou não são? São atacadas. Queremos pedir e precisamos pedir, hoje, nesse final de semana, e depois, durante toda a nossa vida, pedir que o sangue de Jesus possa proteger as nossas famílias. E lá no Antigo Testamento, acho que você vai se lembrar, principalmente lá no tempo da quaresma, na Semana Santa, nós vamos escutar essa leitura, não é? Onde Deus diz a Moisés, ordena a Moisés para marcar as portas, não é? Com o sangue do Cordeiro que vai ser imolado, uma prefiguração do Cristo que seria imolado. E o anjo do Senhor que passasse por ali, o anjo da morte, preservaria aqueles que tivessem a marca, nos umbrais das portas. Meus irmãos, nós queremos pedir que o sangue de Jesus esteja sobre a porta da nossa casa, esteja sobre o nosso coração, e que a nossa família seja protegida pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue que foi derramado na cruz, pela humanidade, pessoalmente, o sangue de Jesus, para você, para você. O sangue de Jesus, que foi derramado para a humanidade, derramado também para a nossa família, para as nossas famílias. Que o sangue de Jesus, seja derramado mais uma vez, sobre as nossas famílias. Na primeira leitura que nós escutamos, São João, evangelista, São João que escreveu essas cartas, que tem o nome dele, que escreveu também o Apocalipse, ele vai ensinar. Vencedor é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tenho certeza que você pai, você mãe, tem batalhado para isso, não é? Que o meu filho creia em Jesus. Que a minha filha creia em Jesus, porque é crendo em Jesus que nós somos filhos de Deus, é crendo em Jesus que nós somos salvos. É a nossa fé nele que nós somos salvos. lutar, por isso que somos vencedores, quando cremos em nosso Senhor, somos vencedores, quando professamos a nossa fé nele, somos vencedores, quando vivemos os seus mandamentos, por isso, a vivência dos mandamentos, exige de nós essa luta, luta contra o pecado, luta contra aquilo que é mundano. Infelizmente, nós temos visto aquilo que é mundano, entrando em nossas casas, através da televisão, através da internet. Meus irmãos, peçamos que o sangue de Jesus esteja sobre as nossas famílias, mas também precisamos vigiar, para que aquilo que é profano, aquilo que é do mal, aquilo que é do inimigo, não venha atingir as nossas famílias. Que o sangue de Jesus esteja nos protegendo e nos proteja, mas façamos também a nossa parte. Verifique lá dentro da sua casa, se há sinais que não correspondem à nossa fé católica. Verifique se há programas que estão sendo assistidos lá, que não convém a uma família de Deus, a um cristão, a uma cristã, até mesmo a quem é mundano, não é? Convém isso aqui dentro de casa? Isso aqui que está sendo apresentado, é isso que eu quero para a minha família? Tem cada programa horroroso aí, não tem minha gente? Fique atento. Tem cada desenho aí que a criançada, chama a atenção da criançada, mas será que convém a criançada assistir? Será que convém o jovem assistir esta série? que hoje em dia mudou o nome, talvez não assista mais novela, mas assiste série, só mudou o nome, mas o enredo, pode prestar atenção, é o mesmo, é fulano que se apaixona por fulana, mas o fulano já tem um compromisso, e aí vai desenrolando isso, até os dois ficarem juntos, e no caminho você está lá torcendo para que haja mesmo a traição, olha só que absurdo, não é assim? Acaba acontecendo, está cheio de gente concordando, eu acho que é isso mesmo, tem acontecido isso, fiquem atentos, as séries, as novelas, modernas, e minha gente, vamos ser sinceros, tem tanta coisa boa para a gente assistir, tem tantos filmes católicos bons, filmes que tem uma mensagem, eu gosto daqueles que diz assim, baseados em fatos reais, esse aí me chama a atenção, porque mostra luta, mostra perseverança, mostra superação, eu gosto quando tem esses títulos aí, já fica uma dica, para você, e se tiver lá a classificação, 16 anos, pode ter certeza que não vai prestar também não, 16 anos, tem cada coisa também que gente de 16 anos já pode assistir, que é impressionante, não poderia assistir, nem com 18, não dá, se já tiver lá, já fica a dica, também não assista não, já veja que não vai valer a pena, eu já sinto que não vai valer a pena, não é? Prestemos atenção, irmãos, o que tem entrado em nossas casas, prestemos atenção, o que tem entrado nos nossos ouvidos, esses dias eu escutei, um músico, dizendo isso, dizendo isso, não está aqui não hoje, não está aqui não, mas ele disse o seguinte, que ele gostava tanto de um ritmo, que era tocado por uma banda internacional, tal, não sei o que, até chegou a tocar, tal, e quando ele foi ver a letra, ixi, nunca mais gostei daquela música, porque, apresentava antivalores, antivalores, preste atenção, o mundo tem nos enganado, com as suas luzes, tem nos enganado, com seus coloridos, tem nos enganado, nos chama atenção, e há uma, uma empresa, vamos dizer assim, há empresas, que investem nisso, o marketing, as luzes, a cena, os gestos, que acabam nos envolvendo, e a gente, é pescado, por aquela imagem, por aquele ritmo, por aquela música, ah, é bacana, é legal, mas veja o conteúdo, veja se convém, veja se realmente é de Deus, e se não é de Deus, não tenha medo de romper, a minha família, está protegida, pelo sangue de Jesus, mas eu preciso, fazer a minha parte, nós precisamos, fazer a nossa parte, fique muito atento, ah padre, mas o meu filho, já é jovem, já é adulto, então o questione, meu filho, é isso mesmo, que você quer, para a sua vida, você está, você está prestando atenção, aqui, no que essa letra está dizendo, você está, você está vendo, o que está acontecendo, aqui no enredo, dessa história, é isso que você quer, para a sua vida, não, é só uma história, mas pode influenciar, pode influenciar, a sua vida, pode influenciar, a vida da família, estejamos atentos, família, esteja, atenta, papai, esteja atento, mamãe, esteja, atenta, o sangue de Jesus, foi derramado, por amor, a nós, sim, mas pode ser, que a nossa família, pode ser, que você, esteja fugindo, deste sangue, precioso, que é, redentor, depois, São João, vai discorrer, aqui, ainda, vai, vai, ainda dizer, que, este é aquele, que veio pela água, e pelo sangue, quando ele cita, a água, quando ele cita, o sangue, quando ele cita, o espírito, que ele quis dizer, a água, aquele que veio pela água, Jesus veio pela água, nós o acolhemos, porque ele veio pela água, porque ele veio pelo batismo, pelo batismo, de Jesus, iniciou a sua vida pública, e pelo batismo, nós também, somos, inseridos, fazemos parte, da grande família de Deus, pelo batismo, este veio pela água, veio pelo batismo, faz parte, da família de Deus, o sangue, o sangue, lembra, a cruz, lembra, o sacrifício, de nosso Senhor, e nos lembra também, o sangue, lembra, a Eucaristia, os dois sacramentos, da igreja, o batismo, que nos insere, e a Eucaristia, e a cruz, a Eucaristia, que nos alimenta, que nos fortalece, na nossa caminhada, esses dois sinais, esses dois, essas duas, romanclaturas, que foram apresentadas, aqui por São João, aquele que veio pela água, aquele que veio pelo sangue, ou seja, pelo batismo, e pela cruz, pela Eucaristia, da qual nós somos alimentados, crer e buscar, mais ainda, meus irmãos, a união com Deus, através do batismo, através da Eucaristia, abandonar realmente, aquilo que é mundano, aquilo que é profano, aquilo que não é de Deus, e por outro lado, pedindo o sangue de Jesus, reforçando, pedindo, a nosso Senhor, que nós estejamos, cada vez mais, unidos a Ele, aí sim, nós somos, vitoriosos, porque é que nós somos, vitoriosos, pela nossa capacidade, intelectual, não, porque que nós somos, vitoriosos, pelo nosso exercício físico, não, nós somos, vitoriosos, por causa de Cristo, que se entregou, por amor a nós, na cruz, pelo batismo, pela cruz, pelo batismo, pela Eucaristia, nós somos, salvos, e é claro que você pode, se apropriar também, o padre pode se apropriar, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, unidos ao Cristo, nós somos, vitoriosos, e o apóstolo João, naquele tempo, ele também estava, combatendo uma heresia, eram os gnósticos, a heresia, que era propagada, naquele tempo, e que continua a ser propagada, nos nossos tempos, negava, a encarnação, de nosso Senhor Jesus Cristo, a história era assim, ah, Jesus nasceu, Jesus cresceu lá em Nazaré, e quando ele foi batizado, aí sim, o Espírito desceu sobre ele, aí sim, era o Filho de Deus, que estava ali, a heresia dizia disso, e depois, Jesus viveu, Jesus, mas na hora da cruz, Jesus saiu, Deus saiu, quem morreu, foi só, o Jesus homem, essa foi a heresia, que estava sendo propagada, naquele tempo, por isso que, São João, ele, confirmou, não, o Cristo veio sim, desde a encarnação, desde a concepção, lá no seio da Virgem Maria, e é bíblico, não é minha gente? E o pior, que esse povo aqui, tudo estudava a Bíblia, mas caía, eles caíam nessas heresias, eles caíram nessa heresia, de dizer que, foi só quando Jesus foi batizado, que ele recebeu, que ali era o Filho de Deus, e na hora da morte, Jesus, Deus rapou fora, ficou só o Jesus, homem, para ser morto, eles negavam, que Jesus havia se encarnado, e que Jesus havia morrido, porque na cabeça deles, Deus não poderia morrer, Deus não poderia estar aqui, entre nós, mas São João confirmou, não, Jesus se encarnou, Jesus viveu, Jesus sofreu a paixão, Jesus morreu, e ressuscitou, para a glória de Deus, Ele assumiu realmente, a nossa carne, Ele não brincou, de ser filho de Deus, aqui neste mundo, do início ao fim, Ele assumiu a nossa humanidade, para nos salvar, meus irmãos, nós precisamos tomar posse disso, e sempre olharmos para o Cristo, e agradecermos, pela sua entrega, pela sua doação na cruz, porque Ele morreu por mim, morreu por você, morreu pelas nossas famílias, e depois ainda, o Espírito da testemunho, diz São João, o Espírito da testemunho, o Espírito atesta, confirma, realmente, foi Deus quem morreu, foi nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu ali na cruz, e o Espírito que confirma, nós podemos verificar também, nos sacramentos da igreja, no sacramento lá do batismo, o Espírito Santo presente, em todos os sacramentos, o sacramento da crisma, nosso Senhor está ali presente, o Espírito está ali presente, e os demais sacramentos, o Espírito atesta, o Espírito confirma, e está aqui uma primeira palavra, entre tantas aí, que o Padre já falou, para que nós cultivemos, dentro da nossa família, a vida no Espírito, família de Deus, família que tem o sangue de Jesus, peça essa graça, de viver uma vida, segundo o Espírito, de não viver uma vida, segundo a carne, e para falar de uma vida, segundo o Espírito, São João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil, na Catedral do Rio de Janeiro, em 97, ele escreveu para as famílias, diz, ó, se quiser anota aí, senão depois pode escutar, de novo lá no Play, São João Paulo II, falando a respeito das famílias, e da vida no Espírito, olha, ouve isto, Deus quer, que sejas bela, família, Deus quer, que sejas bela, que sirvas, que sirvas, a plenitude, humana, e da dignidade, e da santidade de Cristo, que sirvas, ao amor, e a vida, família, sirva ao amor, e a vida, tiveste início, no Criador, e foste, santificada, pelo Espírito Santo, quando é que começou a família? Começou com o Criador, o Criador, o Criador quis, a família, o Criador é família, com o Filho, com o Espírito Santo, por isso família, foste, santificada, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Paráclito, para quê? Por que recebemos o batismo, no Espírito Santo? Por que recebemos o Espírito Santo? Para vir a ser, a esperança, de todas as nações, ser família, casar-se, é ter um compromisso, não é à toa, que a igreja ensina, que o sacramento, do matrimônio, é um sacramento de, serviço, os sacramentos, da iniciação cristã, o batismo, a crisma, a eucaristia, o sacramento de cura, a confissão, e a unção dos enfermos, e o sacramento de serviço, qual o sacramento de serviço? A ordem, e, o matrimônio, recebeste o Espírito Santo, recebeste o Paráclito, para vir a ser, a esperança, para todas as nações, olha só que grande, responsabilidade, família, levar esperança, você conhece, você conhece alguma família, que está desestruturada, conhece alguma, algum casal, que está aí, vai e não vai, vai e volta sempre, ser testemunha, para esta família, ser testemunha, para as nações, por isso que nós recebemos, o Espírito Santo, para ser testemunha, de Cristo, porque que o padre, foi ordenado padre, para ser testemunha, por que que você casou, para ser testemunha, para servir, sirva um ao outro, sirva os seus filhos, para ser testemunha, para ser testemunha, para as nações, que vale a pena ser, de Deus, vale a pena ser do Senhor, vale a pena, clamar cada vez mais, esse sangue precioso, e fazer jus, a esse sangue, que está nos protegendo, depois, nós encontramos, meus irmãos, no Evangelho de hoje, também os passos, mais um passo, que a família pode dar, para viver bem, para viver, a vontade de Deus, nós encontramos, este, leproso, que, recebeu a graça, de estar ali, com o nosso Senhor, hoje o Evangelho, fala desse leproso, que vê Jesus, que se aproxima de Jesus, que cai com a face, e enterra, então vamos guardar isso, a vida no Espírito, e depois agora, esse outro ponto, esse leproso, que vê Jesus, que se aproxima de Jesus, que cai com a face, e enterra, que vê Jesus, e o adora, está aqui, outro passo, que nós precisamos dar, como família, nos aproximar, de nosso Senhor, adorar, nosso Senhor, quais são as lepras, que estão presentes, na sua família, a lepra, acho que você sabe, não é, afastava, o indivíduo, da sociedade, da própria família, a lepra, excluía de fato, aquele irmão, aquela irmã, até mesmo, da sua família, ele precisava, andar com o sininho, ou então, gritar sempre, leproso, leproso, para que as pessoas, não se aproximassem dele, hoje nós temos, infelizmente, várias lepras, dentro, de nossas casas, dentro de nossos lares, peça ao Senhor, peça ao sangue, peçamos, o sangue precioso de Jesus, que venha, limpar, as lepras, que estão presentes, dentro de nossas casas, dentro das nossas famílias, mas aquele leproso, ele, pediu com humildade, um outro ponto, que podemos, vivenciar como família, é, a humildade, ele viu, ele se aproximou, ele caiu com a face em terra, ele adorou Jesus, ali em outras palavras, depois ele suplicou, com humildade, Senhor, se quiseres, podes, me purificar, família de Deus, aprendamos também, com esse leproso, ao nos aproximarmos, de Jesus, não vamos exigir não, com humildade, pedir, Jesus, se queres, tu tens o poder, de, me purificar, tens o poder, de purificar, a minha família, Senhor, purifica a minha família, de toda desunião, Jesus, purifica, a minha família, de toda desavença, Senhor, purifique, purifique as nossas famílias, desses males, dessas ideologias, que tem entrado, a nossa casa, que tem nos dividido, que tempo difícil, meus irmãos, nós estamos vivendo, quantas divisões, dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias, peçamos que esta lepra, da divisão, seja limpa, seja lavada, pelo sangue precioso, de nosso Senhor, Jesus Cristo, mas, peçamos com humildade, e Jesus, diante daquele pedido, que foi apresentado, o que Jesus fez, eu quero, fica, purificado, o Senhor deseja, nos purificar, dessas lepras, das lepras, que as famílias, estão vivendo, vida no Espírito, humildade, para alcançar, as graças de Deus, pedir, suplicar, como aquele leproso, fez, a fama do Senhor, então, se espalhava, depois ele se recolhia, para a oração, também aqui, um outro ponto, que como família, nós podemos viver, vida de oração, vida no Espírito, a humildade, e o recolhimento, a humildade, na Amores Letícia, fala o seguinte, sobre a humildade, a família é chamada, a compartilhar, a oração diária, a leitura, a leitura da palavra de Deus, e a comunhão, eucarística, para fazer crescer, o amor, e tornar-se, cada vez mais, um templo, onde habita, o Espírito, que dentro, das nossas casas, que dentro, das nossas famílias, meus irmãos, a família aprenda, então, a compartilhar, não é só um que fala, humildade, deixa o outro falar, também, escuta do outro, a humildade, dentro de casa, dentro da família, importantíssimo, meus irmãos, importantíssimo, viver, isso dentro da família, dentro de casa, a humildade, quando nós pensamos, em humildade, a humildade, desse leproso, nós também podemos, nos remeter, a Sagrada Família, a Sagrada Família, viveu a humildade, de maneira especial, nós encontramos, em São José, um homem trabalhador, um homem silencioso, um homem de sintonia, com Deus, não é? Um homem de humildade, essas mesmas virtudes, nós encontramos, na Virgem Maria, Maria, a serva do Senhor, a Virgem do Silêncio, aquela que estava, em sintonia, também, com o Pai, humildade, dentro da nossa família, humildade, dentro de casa, que, as nossas famílias, meus irmãos, possam viver, essa humildade, tão necessária, depois, a respeito, do recolhimento, porque Jesus, estava ali, para ser aclamado, então, ele realizou a cura, não é? daquele homem, a fama do Senhor, se espalhava, cada vez mais, e ele pediu, silêncio, não é? porque não estava, na hora ainda, de se revelar, o Filho de Deus, e quando é, que foi revelado, o Filho de Deus? Na cruz, ali, ele se expôs mesmo, ali, era o trono dele, ali, é o trono, de nosso Senhor, mas, por enquanto, não, não era para divulgar, não era para falar, mas, não teve gente, não é? Aquele leproso, começou a divulgar, e outros, que foram curados, também, começaram a divulgar, a fama de Jesus, mas, Jesus, também, com humildade, não se aproveitando, dos aplausos, não se aproveitando, da fama, se, retirou, recolhimento, dentro das nossas famílias, aprendamos a viver, o recolhimento, eu sei, que nós estamos, no tempo, das mídias sociais, eu sei, que é até interessante, é bonito, mostrar a sua família, mas, em certos momentos, não precisa mostrar, não, viu? Principalmente, a intimidade, não mostre, não revele, viva, dentro da sua casa, o recolhimento, a partilha, porque, na foto, até bonito, né? Até bonita a foto, a mesa está cheia, a mesa está farta, foi lá, tirou um selfie, com todo mundo, sorrindo, mas, só sorriu, na hora da foto, na hora da partilha, não estava sorrindo, na hora da partilha, nem estava partilhando, porque, depois, cada um pegou um prato, e foi para um lado, infelizmente, isso tem acontecido, em nossos lares, em nossas famílias, o recolhimento, diz de uma vida interior, diz de uma vida, de intimidade com Deus, mas diz também, dessa intimidade, entre a família, é importante sim, que se sente a mesa, que se viva, este recolhimento, Jesus viveu, esse recolhimento, com o Pai, e é nesses dois sentidos, que eu quero dizer aqui, tá? Família, se recolha, para estar com Deus, em oração, família, se recolha, para estar entre vocês, não há necessidade, de divulgação, a necessidade, de vocês se amarem, só isso, não há necessidade, de que o mundo saiba, que vocês estão almoçando, há necessidade, de que vocês olhem, um para o outro, intimidade, recolhimento, com Deus, e também, entre vocês, nós aprendemos, com Jesus, meus irmãos, essa vida, interior, família, família, famílias, sejam cada vez mais, e cultivem cada vez mais, a vida no Espírito, cultivem a humildade, o serviço, um ao outro, dentro da casa, está aqui, uma boa rivalidade, para vocês viverem, viu? Para nós, vivemos como família, vamos ver, quem serve mais, vamos ver, quem ama mais, será que é o papai? Será que é a mamãe? Será que é o filho? É a filha? É o papai? Ah, a mamãe? Já estão respondendo, aqui para mim, vamos ver, quem ama mais, lá dentro de casa, vamos ver, quem vive mais, a humildade, a pia lá, está cheia de louça, vamos ver, quem vai ser o primeiro, a lavar a louça, a casa ficou suja, vamos ver, quem vai ser o primeiro, a limpar a casa, a humildade, o serviço, viver isso, em família, e é tão bonito, viu? Papai e mamãe, você que tem filho pequeno, filha pequena, sobretudo, se você vive isso, dentro da sua casa, se você serve mais, ali o seu marido, ajuda na casa, o filho está vendo, tudinho, ele está te filmando, ó, ele está ligado, naquilo que você está fazendo, e depois ele vai reproduzir, aquilo que você está fazendo, eu me recordo, de uma história, que chegou para o Papa Francisco, ele contou, né, de um, de um garotinho, que viu o seu pai, cuidando do seu pai, ou seja, cuidando do seu avô, não é? e infelizmente, este avô, né, e este, este pai do menino, estava cuidando do seu pai, mas deixava ele lá fora, porque ele estava com demência, estava com demência, e aí, servia um prato de comida, para o pai lá fora, fez um cachotinho, para o pai, de madeira lá fora, porque o pai fazia muita bagunça, muito, e um escarcel, por causa da demência, porque, de fato, ele precisava ali, de um cuidado, e o neto, viu aquilo ali, e de repente, o pai e o filho, foram passear, e tudo mais, e aí, viu, o pai, viu que o filho, estava recolhendo, algumas madeiras, e o pai perguntou, meu filho, mas por que você está recolhendo? Ah pai, para quando o senhor ficar doente, eu também fazia a casinha do senhor, lá em casa, ele vai reproduzir, aquilo que ele viu, você está cuidando do seu pai, você está cuidando da sua mãe, você está cuidando da sua família, você está cuidando bem da sua casa, o seu filho, a sua filha, vai reproduzir, aquilo que você vê, em você, ele te vê rezando, ele te vê, participando da santa missa, ele te vê, respeitando, o seu cônjuge, o papai, a mãe dele, ele te vê, ele vê você fazendo isso, seu filho vê você, sendo carinhoso, com seu marido, com a sua esposa, com os outros filhos, cuidado, pode ser que ele faça, um cachotinho de madeira, também para você, porque ele vai fazer aquilo que, que ele aprendeu, que ele viu, meus irmãos, vamos nos rivalizar, dentro das nossas casas, em viver o amor, em viver a misericórdia, e os filhos, ó, vão ver tudo isso, e que futuramente, ele não faça um cachotinho, para você, não é? Mas que ele cuide, com muito zelo, com muito carinho de você, que ele esteja ali, ao seu lado, nos últimos dias, da sua vida, mas se você está plantando isso, com a graça de Deus, você vai colher, ou dependendo, do que você está plantando, é isso que você vai colher também, estejamos atentos, em servir mais, uns aos outros, viver, a vida familiar, viver a vida no espírito, viver a humildade, viver o recolhimento, para finalizar, São Paulo VI, ele escreveu, umas lições, sobre a família de Nazaré, e aí ele destacou, três elementos, da família de Nazaré, o silêncio, a vida familiar, e o trabalho, aqui eu destaco, dentro do recolhimento, o silêncio, como é importante também, dentro de casa, cultivar esse silêncio, amoroso, esse silêncio, que não é para julgar logo o outro, não é para condenar logo o outro, mas o silêncio, o recolhimento, de se viver em família, volta a dizer, nem tudo precisa apostar, nem tudo precisa mostrar, para o outro, para o outro, para o mundo, não, mas viver em casa, viver esse silêncio, São Paulo VI, escreveu, por ocasião, da festa da Sagrada Família, e destacou isso, claro, o trabalho, em São José, a vida familiar, que a Sagrada Família, ali vivia, mas também o silêncio, Jesus com certeza, aprendeu dentro de casa, a viver o silêncio, e eu acredito que, num mundo que faz tanto barulho, é preciso ensinar isso também, para os jovens, e para as crianças, calar, para escutar, calar, para escutar a Deus, viver o recolhimento, que nesses dias, meu irmão, minha irmã, em que vamos clamar, pedindo o sangue de Jesus, sobre as nossas famílias, nós aprendamos também, a viver nesses dias, este recolhimento, que bom que você está aqui, iniciamos o nosso encontro, iniciamos o nosso acampamento, e é preciso viver, esse recolhimento, eu sei que o, o tal do celular, vai, vai estar aí na sua mão, vai estar aí no seu bolso, mas priorize, as palestras, priorize os momentos de oração, depois você vê, depois você verifica, as mensagens que vão chegar aí, depois você tira foto, o principal, se recolha, o que Deus quer falar comigo, e anote, aproveite que nós estamos, no início do ano, anote, o que eu quero viver, como família, o que se destacou, nas homilias, o que foi destaque para mim, nas palestras, no momento de oração pessoal, anote, e faça o seu compromisso, com o nosso Senhor, é, eu quero viver mais, a humildade, dentro da minha família, eu quero viver mais, o recolhimento, da minha família, eu quero valorizar mais o outro, viver a humildade, e construir não um cachotinho, mas um palácio, um palácio de amor, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, para a minha irmã, eu quero dar um bom exemplo, para o meu filho, neste ano, nos próximos anos também, eu quero ser um bom exemplo, se recolha, nesses dias, esteja em oração, e coloque lá as metas, para se viver bem, como família, e com a graça de Deus, no próximo ano, traga o seu testemunho, aqui para a Canção Nova, olha, eu estive lá, naquele encontro, pedindo que o sangue de Jesus, pudesse proteger a minha família, mas eu saí com este propósito, e graças ao bom Deus, eu consegui viver, a minha família de fato, estava protegida, está, protegida pelo sangue de Jesus, e eu dei passos, para que o sangue de Jesus, pudesse lavar, purificar, faça isso, aproveite, se recolha, nesses dias, para escutar a Deus, se recolha, nesses dias, para fazer um compromisso, sério, com Ele, para viver mais um ano, não, para viver o ano, o ano da graça do Senhor, o ano de salvar, as nossas famílias, te convido a ficar de pé, e vamos, cantar essa canção, que faz parte da campanha, de oração, que a minha família, está protegida, pelo sangue de Jesus, aproveite, e pense, na sua família, e apresente, as lepras, que você consegue, identificar, dentro da sua casa, é o mundanismo, peça, que o sangue de Jesus, possa lavar, esta lepra, do mundanismo, que entrou na sua casa, são as desavenças, as brigas, a falta de diálogo, a falta de escuta, só você fala, tem que escutar também, esta lepra, da indiferença, peça, que nosso Senhor, possa lavar, e purificar, com o sangue precioso, dele, a sua família, cantemos, com fé, eu convido você, entre os seus braços, como quem de fato, quer receber, essa graça, do derramamento, do sangue de Jesus, sobre você, sobre sua casa, e a sua família, primeiro, nós vamos, como uma oração, rezar a letra, dessa música, porque ela é uma profissão, de fé, um pedido, ela é uma profecia, então, repita comigo, pelo poder, do sangue de Jesus, pelo poder, do sangue de Jesus, maldições, são quebradas, maldições, são quebradas, pelo poder, do sangue de Jesus, pelo poder, do sangue de Jesus, o inimigo, é derrotado, o inimigo, é derrotado, pelo poder, do sangue de Jesus, pelo poder, do sangue de Jesus, Nenhum mal resistirá Pelo poder do sangue de Jesus A vitória chegará A minha família Está protegida Pelo sangue de Jesus A minha família Está protegida Pelo sangue de Jesus Cantemos Pelo poder do sangue de Jesus Maldições são quebradas Pelo poder do sangue de Jesus Pelo poder do sangue de Jesus O inimigo é derrotado O inimigo é derrotado Pelo poder do sangue de Jesus Nenhum mal resistirá Nenhum mal resistirá Pelo poder do sangue de Jesus A vitória chegará A vitória chegará A vitória chegará Então proclama a minha família A minha família Está protegida A vitória chegará Pelo sangue de Jesus A vitória chegará A vitória chegará A vitória chegará A vitória chegará Pelo poder do sangue de Jesus O inimigo é derrotado O inimigo é derrotado Pelo poder do sangue de Jesus Nenhum mal resistirá Nenhum mal resistirá Nenhum mal resistirá Nenhum mal resistirá Pelo poder do sangue de Jesus A vitória chegará 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 A minha família Está protegida Pelo sangue de Jesus A minha família está protegida pelo sangue de Jesus Canta isso, a minha família está protegida A minha família está protegida pelo sangue de Jesus A minha família está protegida pelo sangue de Jesus Vai rezando na linguagem do Espírito E apresentando ao Senhor cada membro da sua família A sua casa, as situações que ameaçam a unidade da sua família A intimidade da sua família Que ameaçam o relacionamento entre esposos, entre pais e filhos Que ameaçam a pureza das suas crianças Dos seus jovens, dos seus adolescentes Que ameaçam o seu matrimônio Que a sua família seja protegida pelo sangue de Jesus Contra toda traição, contra toda investida do maligno Para roubar a sua casa, a sua família, saquear os seus filhos Sim, Senhor, proteja a nossa família de todo mal Os males do corpo, os males da alma, os males do espírito Porque o Senhor derramou sobre nós o teu sangue Que é santificador, que é libertador Envolve-nos, Senhor, envolve-nos, Senhor Jesus E aonde o Senhor está, o mal não chega Libertações acontecem A sua família que tem sido acometida por doenças de geração em geração Pelo poder do sangue, pelo poder do sangue de Jesus Esse mal foi quebrado Essa maldição lançada contra a sua casa, contra a sua família Foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus O Senhor está tocando também famílias que foram ameaçadas De morte, por vinganças Por outras pessoas Por causa de herança, por causa de dinheiro O Senhor está revogando toda a sentença de morte Contra algum membro da sua família que está sofrendo essa perseguição E nós te louvamos por isso, Senhor Porque nós acreditamos Que a nossa vida e a nossa família Está protegida, Senhor Posse que a graça de Deus Se realiza Que o sangue precioso de Jesus Te purifica Assim como aquele leproso Foi purificado O Senhor disse Eu quero Fica purificado O Senhor O Senhor quer E Ele purifica A sua mente Creia O Senhor O Senhor purifica O Senhor O Senhor O Senhor Obrigado, Senhor Porque o Senhor nos visita O Senhor nos purifica O Senhor nos transforma E, Senhor, nós Tomamos posse Do teu sangue Do teu sangue precioso Nós tomamos posse, Senhor E declaramos Que a nossa família Está protegida Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Digamos isso, irmãos Eu tomo posse, Senhor Que a minha família Que a minha família Está protegida Está protegida Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Eu tomo posse, Senhor Eu tomo posse, Senhor Que a minha família Que a minha família Está protegida Está protegida Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Uma salva de palmas A nosso Senhor Que realiza Esta obra Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor